Não é de hoje que a gente sabe que a Babs, a mãe da Whitney de uma mulher de peso, ela sofreu um derrame, isso inclusive foi mostrado lá no programa, uma mulher de peso nessa última temporada que foi ao ar nos Estados Unidos e que ainda não chegou no Brasil, até a recuperação dela foi mostrada também, ela estava indo muito bem, mas agora no dia 7 de dezembro ela acabou falecendo, a Whitney foi no Instagram, avisou para todo mundo, se lamentou muito pela perda, obviamente, eram pessoas muito próximas, a gente ia falar um pouco mais sobre o que a gente sabe até então, né, sobre esse caso aí, mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like e inscreva-se para receber notificações de vídeos novos, assim que eles são postados, siga também o nosso Instagram, arroba Y News Oficial e considere se tornar um membro aqui do canal para poder ter acesso a fofocas exclusivas. Bom, aqui no canal a gente divide opiniões sobre esse programa, né, uma mulher de peso, tem gente que ama, tem gente que odeia, eu já não curto muito, já comentei para vocês há bastante tempo que eu não gosto mais do programa, eu acho que ele se perdeu completamente na proposta, né, começou como uma perda de peso, e aí depois virou uma militância, e depois da militância, que eu acho que também não acho errado, tá, eu acho que era uma coisa válida, mas assim, se perdeu completamente, aí depois da militância virou um negócio de relacionamento, aí depois de relacionamento, então se perdeu completamente, já não faz, para mim não faz mais sentido esse programa ainda estar no ar, né, ele, aliás, até por isso ele quase já foi cancelado, né, umas duas ou três vezes aí, né, toda vez que, nessas últimas, dessas últimas vezes, né, em que as temporadas são renovadas. Nessa última temporada foi mostrado o estado de saúde da Babs, né, o que tinha acontecido com ela, e infelizmente, né, agora no dia 7 de dezembro, a Babs acabou falecendo. A Whitney, ela foi para o Instagram, ela fez um vídeo, né, com compilados ali de imagens, né, tudo fotos como pequenos vídeos também, colocou um coração lá, de uma mensagem também de descanso e paz, né, e aí, ela explicou a causa da morte também, né, segundo a Whitney, a Babs, ela sofreu de uma condição de saúde chamada angiopatia amiloide cerebral, que é uma doença causada por excesso de um tipo de proteína no sangue, e essa condição aí, ela é progressiva e atinge também pacientes idosos, né, podendo causar demência, convulsões, e no caso da Babs, hemorragia cerebral, que é o derrame. A Whitney, ela explicou também que os médicos lá em 2017 falaram para ela e para a família que a Babs, ela poderia ter outros derrames, né, com o passar do tempo, que ele não seria o único, né, e foi o que realmente aconteceu. Ela sofreu um segundo derrame no dia 28 de novembro, se não me fala, dezembro, né, de 2021, e aí o último foi há menos de um mês também, no dia 13 de novembro. Apesar desse cenário muito triste, a Whitney disse o seguinte nas suas redes sociais, abre aspas, minha mãe faleceu enquanto desciam os créditos pós-filme do filme favorito dela. Eu, meu pai e o Hunter seguramos ela enquanto ela dava seus últimos respiros. Era 10h32 da noite, exatamente o mesmo horário que ela me trouxe ao mundo há quase 40 anos. Ela continuou o texto também, dizendo que a mãe dela era uma pessoa incrível, muito amorosa, muito bem-humorada, e que os fãs não faziam ideia do quanto ela era cheia de amor, porque mesmo ela sendo amada no programa, aquilo ali refletia só uma pessoa, aliás, uma pequena porcentagem, né, de como ela era na vida real. A Whitney fala que a Babs, ela amava gravar o programa, talvez isso até seja uma forma de acalmar a família, né, o restante da família, o tio, os primos, né, enfim, que estavam criticando bastante a Whitney ter colocado a mãe pra passar por todo aquele, por todo o tratamento, né, por toda a recuperação de frente às câmeras. Então isso foi uma crítica muito grande que a família fez a ela, e a Whitney disse que a mãe gostava muito e que ela mesma topou, né, que essa temporada, essa última temporada agora, que foi ao ar lá nos Estados Unidos, se centrasse nesse problema. Na época, a Whitney também chegou, que ela teve o segundo derrame, né, a Whitney chegou aí pras suas redes sociais e aí ela falou o seguinte, o último ano em que lidamos com o segundo derrame dela foi surpreendentemente o melhor das nossas vidas. Nunca nos divertimos e rimos tanto quanto como no último ano. O apoio de todos vocês fez com que ela se sentisse amada e incentivada. Somos mais que agradecidos pela oportunidade de compartilhar minha mãe com vocês e espero que a memória dela continue a ser uma fonte de conforto e alegria para o resto da vida, tanto para nós quanto para vocês. fecha aspas. É como eu falei, essa última temporada ela foi centrada, né, no último derrame da Bob's, quem, inclusive, socorreu foi o Hunter, e aí levou ela para o hospital. Ela estava em fase de recuperação e os primeiros dias, inclusive, foram os piores, né, porque enquanto ela estava lá na UTI, ela teve infecção urinária, o que complicou bastante, né, a situação e atrasou também a ida dela lá para o centro de reabilitação. No dia 22 de junho, que foi o aniversário de 76 anos, né, da Bob's, a Whitney fez uma homenagem também para ela e aí explicou que ela ainda estava em recuperação, mas que já estava bem melhor. No último vídeo que eu fiz aqui no canal, né, comentando sobre uma mulher de peso, eu falei para vocês que a próxima temporada vai começar a ser gravada em fevereiro só, né, de 2023, e que essa temporada vai ser centrada no encontro da Whitney com o filho do pai, né, um filho que até então ele não é conhecido por eles e que, inclusive, estava até tendo uma confusão muito grande, né, para poder começar essas gravações, porque a família do irmão teria que aceitar todos os termos que a Whitney impôs, e a Bob's era uma pessoa que ainda estava um pouco relutante quanto a esse encontro aí, né, pelo menos assim, a gente sabe que no passado ela era contra, né, quem não assistiu esse vídeo, assista lá que eu falei que quando o pai da Whitney teve essa vontade de encontrar esse filho, a gente está chamando de filho, mas não sabe exatamente qual gênero, né, da pessoa, quando o pai da Whitney teve essa vontade de ir lá encontrar, a Bob's foi contra, não deixou, né, inclusive ele nunca pagou pensão, nunca foi uma pessoa presente na vida dessa pessoa, né, então agora vai acontecer esse reencontro, essa pessoa já é adulta, né, então agora acho que nem legalmente mais, acho que não cabe mais nenhuma ação da família para a família da Whitney também, vamos ver aí qual vai ser o desfecho dessa história, né, que provavelmente vai ser o tema central da próxima temporada, que até então deve ser a última também por todos esses problemas de renovação que eu citei aqui no vídeo, né, o Uma Mulher de Peso, ele já está, a audiência tem caído bastante, essa última audiência foi um reforço por conta dos problemas da Bob's, mas a temporada passada ela tinha caído muito, a temporada do noivado da Whitney foi uma temporada que também foi salva por conta disso, porque ela ficaria noiva, e realmente, né, foi uma temporada que teve uma audiência muito grande, a pandemia deu uma atrapalhada na temporada seguinte, que foi aquela temporada em que houve a verdade, né, o Chase foi lá e contou para ela que ele teria um filho com uma outra pessoa, e aí as coisas começaram a desandar de novo, até que a história da Bob's deu uma revivida aí, uma revitalizada, né, na história do programa. É bem provável também que eles dediquem essa temporada à memória, né, da Bob's, devem fazer ali alguma homenagem já no primeiro episódio, no decorrer da temporada eles devem ficar relembrando também, né, a mãe que era uma pessoa muito querida também, até pelos espectadores, né, a gente lamenta muito, óbvio, a perda da Whitney, né, a perda de uma mãe deve ser uma coisa muito complicada, né, ainda mais uma mãe tão próxima, né, que era uma pessoa que era muito presente, era uma, assim, por mais que a gente tenha esses problemas com a série em si, é uma família muito unida, né, eles se gostam muito, se cuidam muito também, né, desde a primeira temporada sempre se deram muito apoio, né, muito suporte, então a gente realmente lamenta muito a partida da Bob's. Mas deixa aí nos comentários o que você espera dessa próxima temporada de uma mulher de peso, o que você acha que pode acontecer, né, nessa, talvez, última temporada, né, quem sabe, será que ela vai conseguir reviver, né, será que ela vai conseguir seguir em frente, vai conseguir agora voltar a caminhar com as próprias pernas, deixa a sua opinião aí, antes de sair, deixe também o seu like, e inscreva-se para receber notificações de vídeos novos, assim que eles são postados, um beijo, um queijo, e até a próxima. E aí